Olá, nós estamos aqui numa tarde de muita alegria, de muita emoção. A gente está realizando aqui a formatura das alunas do programa Prometec Mulheres Mil. Hoje são mais de 150 mulheres, todas que passaram por equipamento de acolhimento, de apoio a mulheres em situação de violência. E é um programa que é uma porta de saída, é um caminho para a qualificação profissional, para a autonomia econômica, para o empoderamento dessas mulheres. E é por isso que a gente está tão feliz, e a gente está feliz com a parceria estratégica que estamos fazendo com a Secretaria de Educação, que coordena esse programa. E eu estou aqui com a nossa grande parceira Flávia, que vai falar um pouquinho também. Então, hoje é uma grande alegria, a gente fez o ano de 2017, com um resultado muito positivo. Então a gente consegue perceber que o programa Mulheres Mil, através da Secretaria de Educação, do Prometec e da parceria com a Subutm, ele vem crescendo e tendo resultados positivos na vida dessas mulheres, pelo reflexo da evasão. A gente não tem evasão, nossos dados de evasão são muito pequenos. Isso demonstra que as meninas gostam de verdade do curso e que a gente faz diferença na vida dessas mulheres. E a cada dia a gente percebe a inserção no mercado de trabalho, que é de fato a mudança na vida e na família dessas mulheres. Então, por ver esse resultado tão significativo, tão importante, que eu ouso dizer que nós vamos continuar essa parceria, com certeza, mais forte, cada vez mais forte, para mais mulheres estarem incluídas nesse programa. Vamos em frente!